bolsa de presente para o dia das mães de papel eu vou fazer essas bolsinha personalizada e vou te mostrar o passo a passo completo muito fácil assim como a gente fez a semana retrasada essas caixinhas corações que muita gente gostou a gente está trazendo esse novo modelo hoje que é muito legal e fácil de fazer vou te mostrar tudo eu sou leandro lima e esse é o canal ideias e lucras já estou aqui com o material pronto porque aqui é direto ao ponto a gente não perde tempo eu imprimi duas folhas no papel offset 180 gramas ou papel 60 kg como é chamado em algumas regiões e aqui a gente sempre tem que cortar essa restinha branca que fica no caso dessa caixa aqui ó repare se eu não tivesse cortado e apareceu o papel branco aqui como eu cortei ela não aparece essa outra acho que é como ela é muito branca não dá para ver muito mas eu vou cortar só para você poder ver como é que a gente faz sempre tem que retirar esse pedacinho de sobra para não aparecer depois que a caixa tiver montada e é muito fácil depois que eu cortei eu vou passar a cola no local indicado agora repare na marcação onde tem essa linha é onde eu vou colar o papel ela vem até aqui então a gente tem que ter cuidado na hora dessa marcação mas é muito simples eu vou fazer aqui e você vai ver como é que é para não ter perigo de colar errado vou passar a cola instantânea repare que estou passando em cima da linha a gente só vai cortar essa borda vinha de um lado da folha o outro lado serve para a gente passar justamente a cola para pegar no papel passei agora eu vou colar o repare aonde vai ser o aonde papel vai ficar colado ele sobra naquela linha lá justamente onde eu coloquei para a gente poder se basear e aí pronto esse é o maior segredo dessa caixa depois que você fizer isso todo o resto é muito fácil ela vai ficar assim um pouquinho para cima que aquela parte de cima é a água que vai ser dobrada depois disso a gente vai dobrar só mostrando de novo a cola que eu usei é a cola instantânea da acrilex a2 é a melhor que tem para esse tipo de trabalho é a gente vai dobrar nas linhas na arte tem umas linhas que eu deixo no ponto só para a gente saber aonde vai ter que ser dobrada e eu tô dobrando com a mão mesmo mas se você tiver uma espátula você pode dobrar também com a espátula lembrando que a gente tem um outro canal que eu faço essa mesma arte em inglês faço esse mesmo a caixa em inglês eu coloco legendas em inglês se você conhece alguém compartilha esse canal em inglês eu vou deixar o link na descrição e se você puder também se inscrever vai ajudar muito a expandir mais esse nosso canal pronto agora que eu dobrei eu vou colar a outra aba e é do mesmo jeito mesmo esquema a gente vai passar a cola naquela parte branca que sobra do jeito que eu fiz na primeira parte aqui tem que ter cuidado para não passar cola demais e não pegar na parte de dentro da caixa porque se fechar fica ruim pode até rasgar porque essa cola instantânea ela é como se fosse uma cola maluca ela cola muito rápido e muito forte mesmo se você quiser usar outra cola também pode não tem problema a diferença é que essa daqui ela seca mais rápido e por isso eu gosto de trabalhar com ela porque a produção aumenta e agora a gente dobra aqui também do jeito que a gente fez a outra lateral e vai ficar desse jeito como se fosse um retângulo agora a gente vai cortar essa abazinha e tá aqui ó repara que ela tá sobrando e tá dobrada a gente tem que dar um corte nela e eliminar ela mas é muito fácil basta você cortar aqui e depois tirar fora do mesmo jeito a gente vai fazer no outro lado no outro lado aba é maior que sobrou aí a gente tem que cortar ela toda tem uma linha assim que você vai saber talvez não dê para ver a linha agora no vídeo porque talvez a câmera não pegue mas você vai ver na arte inclusive a arte vou deixar lá na bio do meu instagram vou deixar o link para você entrar lá e baixar tem links também de várias artes se você quiser lá tiver dúvida acessa os vídeos pergunta nos comentários e aproveita e se inscreve no canal ativa notificações para não perder mais nada do que a gente posta aqui no fundo você tem que fazer esse corte que eu tô fazendo eu dobro e dou um pequeno corte assim em formato de triângulo para fazer as abas do fundo desse jeito que eu tô fazendo aqui não tem errado a gente tem que fazer esse corte para poder ficar fácil de dobrar me desculpa eu fiquei um pouco longe da câmera mas agora deu certo eu acho que deu para você ver direitinho aí porque primeiro gravo depois é que eu faço a narração e agora é só dobrar o jeito que eu tô fazendo a gente vai dobrar esses quatro pedaços para poder passar a cola dobra com cuidado enquanto eu tô dobrando aqui não se esquece deixa o like aí no vídeo para que esse vídeo possa ser divulgado e que encontre mais pessoas que estejam querendo trabalhar em casa assim como você e eu que já acompanha esse canal e tem o seu trabalho em casa seu negócio está ganhando dinheiro nessa época difícil que estamos vivendo a ideia do canal é essa proporcionar a idéia de trabalhar em casa e viver desse trabalho que é muito bacana pronto agora que eu dobrei todos eu vou passar a cola nessa aba maior vou fazer todas as laterais desse jeito para poder fechar e ficou muito legal fica bem fechado não tem perigo de se abrir porque essa cola ela é muito boa como eu disse você pode usar outra cola também fica a seu critério e agora eu posso colocar a mão aqui por dentro para pressionar mais um pouquinho para garantir mas é tranquilo feito isso depois que a gente colou o fundo a gente vai fechar essa lateral aqui ó essa lateral tem que ter uma dobrazinha pequena você só faz empurrar com o dedo assim do outro lado do mesmo jeito e dobra a aba de cima fechando a caixa aí para fechar essa caixa você pode fechar ela com cola ou pode fechar com um adesivozinho você sabe fica a seu critério pode botar uma fita se quiser mas ela fica mais ou menos desse jeito e dá para você colocar chocolate da para você colocar um perfume um kit de shampoo condicionador creme o que você quiser dar para comprar uma roupinha e colocar dentro dessa caixa é muito bacana com certeza sua mãe ou os seus clientes se você quiser para vender vão gostar muito porque esse material vende muito principalmente em escolas eu tenho recebido pedidos para fazer esse material para as escolas e tem vendido bastante então fica a dica aí oferece nas escolas porque eles gostam de dar essas lembrancinhas para as mães e em outras datas comemorativas também e assim foi o nosso vídeo de hoje caixinhas bolsas de presente para o dia das mães eu vou deixar aí mais quatro opções de vídeo mas antes disso eu quero reforçar sobre o nosso canal inglês onde eu mostro vários vídeos são itens que eu faço aqui no nosso canal também mas a diferença é que esse daqui a gente faz só música e legenda não tem voz não tem eu falando se você quiser só assistir sem ler sem escutar nada pode assistir em silêncio que dá para entender perfeitamente é uma forma mais resumida serve também para pessoas com dificuldades auditivas dá para entender melhor só vendo esse nosso canal então se inscreve lá e ajuda ele a chegar em mais pessoas agora sim eu vou deixar quatro opções de vídeo para você qualquer uma que você clicar vai ser uma ideia legal que vai te ajudar a ganhar dinheiro trabalhando em casa obrigado pela atenção fica com deus e até a próxima e aí e aí e aí